Eu sempre costumo dizer que filme ruim é com a gente mesmo aqui nesse canal Por isso que eu não poderia deixar a chance de conversar a respeito de Killer Sofa Ou melhor dizendo, traduzindo no bom em bom português, o Sofá Assassino Segura aí a sinopse Killer Sofa traz a história de Francesca Que sempre atraiu caras, digamos que no mínimo, estranhos Quando um de seus perseguidores é encontrado morto Ela acaba também herdando um sofá que vai parar em seu apartamento Enquanto isso, o avô de Max, a menor amiga de Francesca, que é um rabino Se depara com uma poltrona reclinável Jack, que tem espécies de visões paranormais E sua parceira, que é uma feiticeira de voodoo Tentam descobrir onde a cadeira foi entregue Depois que a conheceram, para que possam, digamos que, exorcizá-la Enquanto isso, a cadeira, ou seja, o tal sofá reclinável Aliás, muito estilizado, diga-se de passagem Se encanta com a sua atual dona, Francesca E começa a cometer assassinatos Por sentir ciúmes da garota Lembrando que este filme não foi lançado nos cinemas aqui no Brasil Ele já foi lançado agora no mês de outubro Diretamente em home video Ou seja, DVD e Blu-ray Olha, o filme, ele dá a impressão que ele bebe na fonte de muitos clássicos Do terror trash dos anos 80, dos anos 90 Sobretudo aqueles que passavam no próprio cine trash lá da Band Que alguns já até trouxeram o review aqui Ou seja, a geladeira diabólica A camisinha assassina O ataque dos eletrodomésticos E por aí vai Mas eu tenho que dizer, de antemão Que em questão de história e até mesmo humor Ele fica devendo para esses títulos Que de cara, na época, eles já deixavam bem estampados Olha gente, isso daqui não é um terror Isso daqui é uma comédia com a maquiagem de um filme de terror E você já ia pronto para dar boas gargalhadas Já aqui em Killer Sofa Eles tentam, pelo menos em alguns momentos, chegar perto disso Mas, por outros, eles acabam tentando espremer uma dramaticidade De atores que são amadores aços Se é que vocês me permitem que eu use essa palavra que não existe no nosso dicionário Mas, por outro lado, também você tenta achar alguma graça dentro disso E acaba não tendo O que me chamou a atenção, que eu ri muito durante o filme É a maneira em que eles estilizaram o sofá E assim, gastando pouquíssimo, não é mesmo? Eles colocaram dois botõezinhos Esses botões, igual esses casacos grandes mesmo E fizeram aqui uns olhinhos do sofá Aquilo eu achei que ficou, sabe? Uma criatividade barata, insana Mas que acabou me provocando Para que eu risse muito durante todo o filme E a própria boquinha do sofá Que você vê que tem alguém que acabou enfiado lá Balbuciando todos os momentos E algumas outras cenas também Que o sofá anda Que você percebe lentamente que tem alguém ali embaixo do sofá Mas que isso acaba, de fato, trazendo um atrativo Para que você queira assistir esse filme E tem uma cena lá também, lá para o meio Que o cara está no quarto da mina E o sofá meio que ele aparece assim na porta, sabe? Em diagonal Como se fosse uma pessoa que estivesse esticando o pescoço Nessa posição Hilário Hilário Simplesmente hilário É uma pena Que, na minha opinião Eles não capricharam um pouquinho mais na história Não que tinha que fazer sentido, exatamente Mas que Desse para a gente rir mais, sabe? Poderam ter caprichado mais em coisas absurdas Sabe? Espalhado mais ketchup Nas cenas Para ficar aquele trashzão mesmo Porque não dá para você tentar Até mesmo pelo cartaz aí que vocês acabaram de ver Dizer que é um filme sério de terror Que você vai ter medo Absolutamente Em nenhum momento E muitas das cenas Elas já começam a ser entregues assim Antes mesmo da que isso acontecer Mas a proposta é essa Tá? Eu ainda acredito que se encaixa naqueles títulos Que eu sempre comento aqui É um punho honesto Tá? Você não pode dizer que você perdeu tempo assistindo um filme Porque de cara, mesmo Antes de você ver essa resenha aqui Se você se deparou ainda com stories da vida Ou sei lá DVD, Blu-ray Se é que essa coisa existe aí na mídia física Você não pode dizer que você foi enganado Tá? Não tem como você levar a sério um título que diz lá O sofá assassino Tá? Me perdoe Tá? Então vem aqui nos comentários dizer depois Ah, o filme é ruim pra cacete Não, o filme é ruim mesmo Tá? Mas a gente tem que aproveitar O que eu sempre falo Nesses títulos ruins Tirar Coisas ali que vão te entreter Seja pelo bom humor Existem filmes ruins Mas que tem uma proposta de história excelente Mas De repente a galera não tem Capacidade financeira pra produzir Algo que chamasse um pouco mais atenção De repente não teve uma boa direção De repente o roteirista, a produção e o diretor Se perdeu no meio da história Então existem vários tipos de filmes ruins Que a gente ainda pode trazer e comentar Aqui com vocês no canal Mas Killer Sofa é isso É pra você rir Tá? Pra você tirar alguns momentos ali De coisas que chamem a atenção No meu caso foi o próprio Sofa Que em muitos momentos Eu acabei rindo e me divertindo Mas pela santa criatividade dos produtores Não pela direção E muito menos pela atuação De quem trabalha nesse filme Tá legal então pessoal A gente se vê nos próximos vídeos É isso aí meus amigos Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje No entanto Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu joinha E participar nos comentários E para receber nossas novidades Acione a campanha de notificações Que está ali Bem ao lado do botão de inscrevação